Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra dançar, deixa cair o seu véu sobre nós. A lua bonita no céu, molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que é lindo, pó de fundo, isso é que é viver. Cola seu rosto no meu vem dançar, pinga seu nome no breu pra ficar. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo, pó de fundo, isso é que é viver. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. A lua bonita no céu, molha o nosso amor. Sinto quando alguém te interessa. Mesmo quando finges que não vês, se desapareces numa festa, eu já sei. Não te quero ouvir falar do tempo, se eu só pergunto onde vais. Mas se quiser saber se voltas logo, you don't know, nada mais. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes. Mas tudo que eu sei, não dá pra disfarçar. Dessa vez doeu demais. Amanhã será jamais. 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 Nada mais Mais de uma vez flagrei seus lábios Na intenção do nome de outro alguém Mas se quiser saber o que eles calam Você diz tudo bem Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Doeu demais Amanhã será Amanhã será Jamais Jamais Oh vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Dessa vez Número Dessa vez Dessa vez Você se perdeu Que pode ser feliz Af透明 Amém. Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão Todo contente Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa que tu beijes Tantas vezes E que tu mudes de paixão Todos os meses Se vais beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual Ao que eu te dei Música Música Pouco me importa que tu beijes Tantas vezes E que tu mudes de paixão Todos os meses Se vais beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual Ao que eu te dei Música 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 Não me venha falar Na malícia De toda mulher Música Cada um sabe a dor Cada um sabe a dor E a delícia De ser o que é Música Não me olhe Como se a polícia Andasse atrás de mim Música Cale a boca E não cale na boca Notícia ruim Música Música Você sabe explicar Você sabe entender Tudo bem Você está Você é Você faz Você quer Você tem Você diz a verdade E a verdade É seu dom de iludir Música Como pode querer Que a mulher Que a mulher Vá viver sem mentir Música Não me venha falar Na malícia De toda mulher Cada um sabe a dor E a delícia De ser o que é Música Não me olhe Como se a polícia Andasse atrás de mim Música Cale a boca E não cale na boca Música Notícia ruim Música Você sabe explicar Você sabe entender Tudo bem Música Você está Você é Você faz Você quer Você quer Você tem Você diz A verdade E a verdade É seu dom de iludir Música Como pode querer Que a mulher Vai viver sem mentir Música Você é Meu caminho Meu vinho Meu vício Desde o início Estava você Meu bálsamo benigno Meu signo Meu guru Porto seguro Onde eu vou ter Meu mar e minha mãe Meu medo e meu champanhe Visão do espaço Sideral Onde o que eu sou Se afoga Meu fumo e minha ioga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu zen Meu bem Meu mal Meu zen Meu bem Meu mal Meu zen Meu bem Meu mal Meu mal Meu zen Meu bem Você é meu caminho Meu vinho Meu vício Meu vício Desde o início Desde o início Estava você Meu bálsamo benigno Meu signo Meu guru Porto seguro Onde eu vou ter Meu mar e minha mãe Meu medo e meu champanhe ların Dizem Visão do espaço Visão do espaço Sideral Lo Onde o que eu sou Se afoga Veio fumo e minha ioga Tô Sua É minha droga, paixão e carnaval, meu zen, meu bem, meu mal, meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, meu mal, meu zen, meu bem, meu mal. Música Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balanço, o bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero oito nem oitenta, eu quero o bloco do prazer. E quem não vai querer, mamãe, mamãe, eu quero sim, quero ser mandarin, cheirando gasolina. Na fina flor do meu jardim, assim como o carmim da boca das meninas. Que a vida arrasa e contamina, o casco embala, o balanço. Vem, meu amor, pico louca, que a vida tá bom, que eu quero muito mais. Mas que essa boca arrebenta, paixão violenta, oitenta carnaval. Vem, meu amor, pico louca, que a vida tá bom, que eu quero muito mais. Mas que essa boca arrebenta, paixão violenta, oitenta carnaval. Pra libertar meu coração, eu quero muito mais. E o som da marcha lenta, eu quero um novo balancer, o bloco do prazer. Que a multidão comenta, não quero oito nem oitenta. Eu quero um bloco do prazer, e quem não vai querer? Mamãe, mamãe, eu quero sim, quero ser mandarin, cheirando gasolina. Na fina flor do meu jardim, assim como o carmim da boca das meninas. Que a vida arrasa e contamina, o casco embala, o balanço. Vem, meu amor, pico louca, que a vida tá bom, que eu quero muito mais. Mas que essa boca arrebenta, paixão violenta, oitenta carnaval. Vem, meu amor, pico louca, que a vida tá bom, que eu quero muito mais. Mas que essa boca arrebenta, paixão violenta, oitenta carnaval. Vem, meu amor, pico louca, que a vida tá bom, que eu quero muito mais. Com agulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Paldados, chotes e chachados, segura as pontas, decoração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia, era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia, era o amor. Com agulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, chotes e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. As trincheiras da alegria, o que explodia, era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia, era o amor. Ardia com aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, até a noite. Sempre a primeira, festa do interior. Ardia com aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, até a noite. Sempre a primeira, festa do interior. Pargulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, chotes e chachados, segura as pontas, meu coração. Com bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia, era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia, era o amor. Ardia com aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, até a noite. Se pra primeira, festa do interior. Ardia com aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, até a noite. Se pra primeira, festa do interior. O balancê, balancê. O balancê, balancê. Quero dançar com você. Entra na roda, morina pra ver. O balancê, balancê. O balancê, balancê. Quero dançar com você. Entra na roda, morina pra ver. O balancê, balancê. Quando por mim você passa, fingindo que não me vê. Meu coração quase se despedaça no balancê, balancê. O balancê, balancê. Quero dançar com você. Entra na roda, morina pra ver. O balancê, balancê. O balancê, balancê. Quero dançar com você. Entra na roda, morina pra ver. O balancê, balancê. Você foi minha cartilha. Você foi meu ABC. E por isso eu sou a maior maravilha. No balancê, balancê. O balancê, balancê. Quero dançar com você. Entra na roda, morina pra ver. O balancê, balancê. O balancê, balancê. Quero dançar com você. Entra na roda, morina pra ver. O balancê, balancê. Eu levo a vida pensando. Pensando só em você. E o tempo passa e eu vou me acabando. No balancê, balancê. O balancê, balancê. Quero dançar com você. Entra na roda, morina pra ver. O balancê, balancê. O balancê, balancê. Quero dançar com você. Entra na roda, morina pra ver. O balancê, balancê. 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 Vou pedir o café da manhã Vou dormir com a luz acesa Eu preciso esquecer esse amor Que não sai da minha cabeça Não esqueço a marca de batom Que eu lhe dei quando você foi embora Comigo ficou o seu perfume E eu tranquei o seu adeus lá fora Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração dormir em outros braços Se ele aparecer amanhã de manhã E bater na porta falando de amor Ele vai saber que o mundo dá volta Um dia da caça, outro do caçador Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração dormir em outros braços Se ele aparecer amanhã de manhã Se ele aparecer amanhã de manhã E bater na porta falando de amor Ele vai saber que o mundo dá volta Um dia da caça, outro do caçador Eu e a solidão Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração dormir em outros braços Vou mandar meu coração dormir em outros braços Eu e a solidão estar amanhã de manhã de manhã Eu e a solidão estamos no mesmo espaço Eu e a solidão estar amanhã de manhã de manhã de manhã Vou mandar meu coração dormir em outros braços Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de brigas, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Contudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Contudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Contudo menos E nos deixar agora Terra tombada é promessa De um futuro que se espelha No quarto verde dos campos A grande cama vermelha Onde o quarto das sementes Faz rodar de suas covas O fruto da natureza Cheirando a criança nova Terra tombada Solos sagrados Chão quente Esperando que a semente Venha ali com o meu flor Também minha alma Ansiosa espera Confiante Que meu peito Você plante A semente Do Amor Hoje porém Tristemente vejo O nosso amor Se desfazendo Em cada abraço Em cada beijo Eu sinto que estou Lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga Que eu adeus Eu não quero O nosso fim Não se entregue A ilusão Que domina Os seus passos Ouça a voz do coração E sufoque essa paixão No aconchego Dos meus braços Você mentiu Quando jurava Para mim Fidelidade Fui apenas Um escravo Da maldade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje descobri Que você não é nada Não podemos Seguir juntos Nessa estrada É o fim O amor Sincero Que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu Amava Você me enganava De compra igual E sabe a gente Pode ser feliz Quantos anos Já vividos Revividos Simplesmente Por viver Quantos erros Cometidos Tantas vezes Repetidos Por nós dois Quantas lágrimas Sentidas E choradas Quase sempre As escondidas Pra nenhum Dos dois Saber Quantas dúvidas Deixadas No momento Pra se resolver Depois Aparências Aparências Nada mais Sustentaram Nossas vidas E apesar De mal Vividas Tenha ainda Uma esperança De poder Viver Quem sabe Rebuscando Essas mentiras E lembro De apertar E se escondeu Se encontre Ainda Alguma chance De juntar Você O amor E eu Aparências Nada mais Sustentaram Nossas vidas E apesar De mal Vividas Tenha ainda Uma esperança De poder Eu estou na estação E desta vez Vou embora Pra não voltar O trem que já apita Na curva Diz que veio E veio pra me levar Mesmo se você Chegar Amor E pedir Para eu Ficar Não vou Não tenho Tempo mais Nem pra chorar E agora eu vou Pra não voltar Que pena Amor Tudo foi só uma ilusão Você não ouviu Meu coração E o céu nem deixou falar Que pena Amor Que pena Amor Nenhuma Carta Eu quis fazer Pois talvez Ao me Escrever Uma lágrima Pedisse Para eu Ficar As pessoas Já sobem No trem E o apito Diz Que você Não vem E é melhor Assim Sem nenhum Adeus Amor É triste Eu sei Mas o sonho Acabou Mas comigo Eu levo Lembrança E ninguém Nem o tempo Vai conseguir Apagar Mas não Cumpre o trem Ele não tem Cumpre Se hoje Ele me leva Embora Amanhã Pode me trazer Para ficar Que pena Amor Tudo foi Só uma A ilusão Você não Ouviu Meu coração E o céu Nem deixou Falar Que pena Amor Nenhuma Nenhuma Carta Eu quis Fazer Pois Talvez Ao lhe Escrever Uma lágrima Pedisse Para eu Ficar Que pena Amor Tudo foi Só uma A ilusão Você não Ouviu Meu coração E o céu Nem deixou Falar Que pena Amor Nenhuma Carta Eu quis Fazer Pois Talvez Ao lhe Escrever Faz tempo Que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Doas almas Não só Coração Louca Paixão Essa é a nossa Paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Te amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Te amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Desse amor Agora eu quero convidar O meu amigo Robson Santos Lá abertura De Lava Chata Obrigado Cristiano Neves Vamos nós Com momentos De paixão Faz tempo Que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Doas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Seus carinhos Seus carinhos Preciso Desse amor Grupo Momentos Toca com a gente Te abraçar Tô sofrendo em mim, se entrega pra mim, me dá teu sabor, me mata de amor, me toca fundo, me embriaga com seus beijos, meu coração, explode a emoção, me dá teu prazer, me faz ter prazer, me leva pro céu que eu te quero, te desejo, é teu desejo, me faça voar, nas asas de um sonho bonito, além do infinito, além do infinito, me faça sentir, um gosto de doce aventura, me leva loucura, me leva loucura. Meu coração, explode a emoção, me dá teu prazer, me faz ter prazer, me leva pro céu que eu te quero, te desejo, pra teu desejo, me faça voar, nas asas de um sonho bonito, além do infinito, além do infinito, me faça sentir, um gosto de doce aventura, me leva loucura, me leva loucura. face do cem um characteristicным, me leva pro céu, me leva loucura. E me faça voar, nas asas de um sonho bonito, alem do infinito, além do infinito, além do infinito, me faça sentir, um gosto de doce aventura, me leva loucura. 滿ra ansa por minha socha, me dura, me leva loucura, me leva loucura, me leva loucura, me leva loucura, Que bom seria ter Seu amor Outra vez Você me fez sonhar Trouxe a fé Que eu perdi E nem eu mesma sei porquê Eu só quero amar você Tudo que eu tenho Meu bem é você Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem é você Volte logo Meu amor Eu tento esquecer Que você Já foi meu Nunca mais eu vou achar um outro amor E nem vou E nem vou Procurar Não quero amar a mais ninguém Como você não há ninguém Tudo que eu tenho Vou voltar Vou sozinha ficar Solidão Vai morar Comigo Vou viver infeliz Pois o que sempre eu quis Foi viver Contente Sempre ao lado seu Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Meu bem é você Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem é você Volte logo Meu amor Volte logo Volte logo De novo Não quero não Eu preciso proteger Meu coração Eu não quero te entregar Meu corpo Pra depois me arrebentar De novo Na solidão Tenho medo De embarcar Noutra ilusão Tira os olhos Dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça E caia nos seus braços Não me entende desse jeito Para com esse jogo Senão vou me queimar O seu fogo Se não for por amor É melhor eu tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Para de provocar Meu coração Já sofri Já chorei Desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai Cantar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se não for por amor Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça A carne é fraca A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Para de provocar Meu coração Já sofri Já chorei Desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Se não for por amor Se não for por amor É melhor eu tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Para de provocar Meu coração Já sofri Já chorei Desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar